Domi, a gataiada, não, não, mas é a gata véi da grota que tá vindo, Domi, e o fio viu lá fora, garanto. Arrepiou o bigode porque é a gata véi da grota. Pimentinha é brabo, Lúcia. Meu Deus, não vá lá, pimentinha, evite essas confusão com essas gata véi, Domi, são das perigosas. Tá com sono e ainda quer fazer folia com o gata véi, Domi? Não, não é, pimentinha. Não? Não, não, mesmo, pimentinha. Mas o pai escutou o gata véi, Domi. Não, não, mesmo, Domi. Escuta. É, a gata véi da grota mesmo, Ami. E agora? Evite essa confusão com essas horas da noite, Fim, evite. Evite, Fim, tá? Evite, Fim, evite. Tá mal, né, pimentinha, tu? Ele já tava até dormindo. Tava dormindo já ali, com a mãe, ali no sofá. A gata véi acordou. A gata véi acordou fininho. Ó, a soneira. Parecido com o Dom João VI. É isso tudo. É, 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 é. Ah, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.